Terça-feira, dia 20 de junho, dia a dia na gestão, chega ao bairro de Mangabeira. O prefeito Cícero Lucena fez a entrega da USF, unidade de saúde da família 4 estações, com a presença de lideranças do bairro, parlamentares e dos moradores que esperavam essa melhoria. Mais uma unidade reestruturada, né? Então a gente fica muito feliz, enquanto saúde, porque a gente pode estar entregando mais um prédio aí, para que as pessoas possam ser muito bem atendidas, porque a gente sabe que lidar com saúde não é fácil. Então se você tem profissionais qualificados, se você tem a ambientação aconchegante, uma ambientação no qual a gestão está fazendo, entregando com piso, parede, porta, isso é muito mais importante também para o usuário. É um momento muito importante, de grande alegria aqui para a população de Mangabeira, para os profissionais que fazem o 4 estações, é um motivo de muita alegria, e de agradecimento a Deus, porque a gente trabalhava aqui na unidade, provisoriamente, com salas improvisadas, no calor, as goteiras, mofos, enfim. Agora a gente está recebendo uma unidade totalmente reconstruída, reformada, com todas as salas camaratizadas. Então é um motivo de muita alegria, a gente só tem que agradecer ao nosso prefeito Cistro. Em 30 meses de gestão, mesmo com o ano de pandemia, onde priorizamos, abaixo de Deus, salvar vidas, a campanha de vacinação também, a gente está tendo a condição de entregar com essa 30 unidades totalmente reconstruídas e no padrão que a população merece. Revestimento cerâmico, pintura nova, revisão de telhado, ar-condicionado, em todas as salas de atendimento, bem como consultórios odontológicos, com todos os profissionais, porque ainda esse mês e no próximo mês, nós estaremos dando ordem de serviço de 10 novas unidades básicas de saúde, que vai nos proporcionar o planejamento de acabar com as áreas de descoberta e cada unidade básica de saúde, num total de 40 novas, vai poder atender no máximo 4 mil pessoas, dando qualidade e humanizando o atendimento da saúde.